Bom pessoal, então eu vou começar esse vlog aqui, né? Mostrando um pouquinho pra vocês o que eu faço antes do dia presencial do estágio Então antes de eu ir eu preciso, é claro, organizar as minhas coisas Porque segunda-feira eu fico de home office e aí terça-feira eu tenho que ir pro presencial Eu tô atualmente rodando uma simulação no computador da empresa Então não posso guardar ele ainda na minha mochila Mas já vou deixar as minhas coisas separadinhas, vou preparar minha marmita Vou preparar o meu jantar, dar uma arrumada no quarto E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu faço no dia anterior de eu presencial Então vamos lá! Bom pessoal, eu sou a Mariana aqui do futuro que eu tô editando esse vídeo E eu esqueci de falar pra vocês uma coisinha muito legal Que é sobre o site Cuponomia, eu já falei sobre eles em alguns vídeos Mas hoje eu vou falar sobre eles novamente Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2 mil lojas Então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon E você também pode buscar a loja que você quiser aqui E ele já te fala quais são os cupons disponíveis E também se tem cashback ou não Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome É só você procurar a sua loja preferida E ele já vai te dizer se tem cupom ou não E abrindo o site da loja Você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis E também ativar o cashback se você quiser Então vou mostrar aqui pra vocês Essas, por exemplo, são algumas opções de cupons Ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link Que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos Você ganha direto 5 reais na sua conta do Cuponomia E juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas A partir de 20 reais você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária E pra quem gosta de usar o telefone celular Vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia E por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas E ver quais que tem desconto e quais que tem cashback Enfim, é isso Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia Pra ganhar 5 reais Eu comecei então arrumando a minha mesa A minha mesa tá constantemente bagunçada Porque eu gosto de espalhar as minhas coisas pela minha mesa Ela é bem comprida Então tem espaço pra fazer isso E normalmente quando eu estudo e eu trabalho Eu tô usando vários cadernos O meu planner, enfim, muitas canetas E aí fica essa bagunça mesmo Eu tava também fazendo, escolhendo as minhas canetas pra levar pro estágio E colocar no meu estúdio do caderno inteligente Inicialmente eu ia colocar várias canetas Mas depois eu pensei Gente, não preciso levar tudo isso pro estágio, né? E aí eu acabei selecionando somente algumas Tô aproveitando também pra colocar algumas coisas nesse bolso da frente da minha mochila Já separei aqui as coisas que eu vou precisar levar E o que eu não precisar levar e estiver em cima da minha mesa Eu tô colocando dentro da gaveta Eu também separo a minha roupa no dia anterior Porque aí é mais fácil, né? Agora eu vou mostrar pra vocês no dia seguinte, tá? De manhã Primeira coisa que eu faço É claro, eu acordo E aí eu limpo meu rosto Depois disso eu começo a aplicar maquiagem Então peguei a maquiagem ali Eu aqui no espelho E agora eu vou sentar na minha cadeirinha Pra fazer a minha maquiagem junto com vocês A primeira coisa que eu passo Quando eu tô fazendo a minha maquiagem É o meu primer Esse aqui é o BB Primer da Vult, tá? Ele é bem baratinho E eu gosto muito dele Ele parece um protetor solar Ele tem proteção solar também, tá? Ela só não é muito alta Depois de passar o primer Eu espero alguns minutinhos Pra aplicar a minha base Eu uso essas duas cores diferentes da Dylos Porque atualmente eu estou entre cores, né? Então eu pego uma cor mais clara Que vocês estão vendo aí E depois eu pego a mais escura E eu misturo as duas na minha própria mão, tá? Eu misturo com o dedo mesmo Porque aí não tem desperdício de produto Que eu já uso meu dedo pra passar No meu rosto mesmo Talvez fosse melhor passar com uma esponjinha Mas eu confesso que eu tenho preguiça E eu acabo passando só com o dedo mesmo Eu concentro a base Tá na parte de cima do meu rosto Porque apesar de todo mundo Não estar mais usando máscara Eu continuo usando máscara Porque eu acho importante Então concentro a maior parte da minha maquiagem Em cima das minhas olheiras, né? E também na minha testa E aí depois o próximo passo É colocar o corretivo Que eu uso o corretivo Eraser da Maybelline Maybelline Que é muito bom, tá? Eu gosto muito dele E eu coloco só um pouquinho Porque você não precisa de muito produto Pra esconder suas olheiras Agora pra tentar não transferir a maquiagem Pro meu capacete E pra minha roupa Eu uso o pó compacto da Dylos também A Dylos tem um sistema bem legal Que eles numeram a cor da base E a cor do pó Pra vocês conseguirem comprar em conjunto Com a cor certinha, tá? Eu gosto de concentrar o pó Principalmente nas áreas Que eu suro mais, né? Então aquela área T Que é a testa E também na parte de cima das bochechas Embaixo do olho Então eu concentro principalmente o pó ali O próximo passo Eu acho importante Pra dar um pouco de dimensão Que é colocar o bronze O bronze eu tô usando o da Vult Eu tô usando aquele pincel bem largo Eu não gosto muito desse pincel pra isso Eu devo confessar Mas eu também não tenho um pincel melhor Então preciso de um novo pra aplicar o bronze E eu gosto de aplicar ali naquela área Não da bochecha, né? Aquela área ali que eu não sei qual é o nome dela Mas essa daí que vocês estão vendo E aí eu também aplico um pouquinho na minha testa E no meu queixo Agora o último pó que eu vou usar é o blush Esse blush aqui também é da Vult Eu gosto desses produtinhos que são mais baratos E eu vou usar esse pincel largo Pra aplicar nas maçãs do meu rosto Eu vou sorrir pra vocês verem como é que eu aplico E eu também gosto de aplicar no meio do meu nariz Porque aí você fica com aquele look meio que queimado, sabe? De praia Que eu gosto bastante Eu confesso que antigamente eu até ia pra praia Ficava um pouquinho queimada Pra ficar da mesma maneira que eu tô mostrando agora no vídeo Só que faz mal isso, né? Então é melhor você fazer com maquiagem mesmo Agora pra finalizar e tentar novamente impedir Que a maquiagem seja transferida para outras superfícies Eu tô usando esse líquido aqui, finalizador Esse eu comprei recentemente Ele tem um cheirinho muito bom Ele também ilumina Então acho um ótimo produto Eu não testei ele por muito tempo ainda Mas por enquanto eu tenho gostado dele A última coisa agora é passar o rímel Eu gosto muito de usar rímel Acho que dá um acabamento bem legal pros seus cílios Normalmente eu também gosto de colocar o delineador Só que ele dá muito trabalho E ele borra muito facilmente Então de manhã eu acabo preferindo só passar o rímel mesmo E esse daí também é da Baby Liner Bom, agora eu acabei de me arrumar E aí eu vou prosseguir pro próximo passo da minha manhã Que é fazer a limpeza dos meus brincos Que eu fiz o meu segundo furo alguns meses atrás E ele ainda não tá 100% curado ainda Então todo dia de manhã eu vou lá Limpo os brincos, limpo o furo Com soro fisiológico E também seco tudo, tá? Porque pra você conseguir ter uma cicatrização boa Você tem que deixar tudo seco E depois eu coloco os brincos de volta E tô pronta pra continuar Pra próxima tarefa Eu esqueci de comentar Mas geralmente eu acordo entre 6 e 7 da manhã Nesse dia específico Acho que eu acordei 6 e 15 E eu já tinha colocado a minha roupa Que eu tinha separado na noite anterior Não sei se vocês perceberam E eu peguei a minha marmita Que tava na geladeira E coloquei ela na minha mochila Porque ela vai lá embaixo Então tem que ser a primeira coisa Entrar na mochila E como eu já tinha separado tudo Na noite anterior Eu só precisei colocar dentro da mochila Eu acabei derrubando algumas coisas Lá atrás da minha mesa E tive que arrumar de novo Mas isso é rapidinho E aí depois foi só uma questão De encaixar o que tava faltando Por exemplo, o meu carregador O fone de ouvido E esse tipo de coisa E depois era só fechar a mochila O meu café da manhã Depende muito Que horas eu acordei E se eu tenho tempo De tomar o café mais robusto ou não Mas eu geralmente gosto De tomar leite com toddy Eu não gosto de café Então eu acabo substituindo O café por toddy Que é chocolate e açúcar puro E aí eu também Nesse dia específico Comi duas fatias de pão com manteiga Depois disso eu fui pro escritório Essa ceninha que vocês estão vendo Já é no escritório Como eu falei pra vocês no Instagram Não dá pra ficar gravando muita coisa No escritório Porque, enfim Questões de confidencialidade Também eu não me sentiria Muito confortável gravando coisas lá Então vocês estão vendo aí Que eu tava começando meu dia Planejando o que eu iria fazer Eu gosto de fazer isso Porque isso me dá uma organização Muito boa durante o dia Bom pessoal Eu queria muito ter gravado Essa última ceninha aqui Enquanto eu tava de maquiagem Mas acabei esquecendo Então agora já são 9h20 da noite Eu esqueci completamente De atualizar vocês Mas basicamente Eu cheguei no escritório Por volta das 8h15 Que é mais ou menos O horário que eu costumo chegar mesmo Eu vou de moto pro escritório Então mesmo que esteja trânsito Eu consigo chegar relativamente rápido lá E depois disso Eu fiquei lá Até umas 4h30 Se eu não me engano Eu só tenho que fazer 6h de estágio por dia Mas às vezes Eu fico um pouco mais de tempo Pra poder conversar Com os meus colegas Ou então adiantar Alguma coisa do meu TCC Ou então adiantar algum trabalho Pra aquela semana Então não é sempre Que eu saio tão tarde Mas às vezes Eu acabo saindo Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês A atualização daquele planejamento Que eu tinha mostrado pra vocês Que eu tava fazendo de manhã Então essa folhinha aqui Que é da Cícero Eu gosto muito desse planejamento diário aqui Eu acho muito, muito útil E normalmente Quando eu chego em casa Eu passo pro meu planner Esse planner aqui é personalizado Ele tem o meu nomezinho E ele é datado de 2022 Ele é um planner Da marca Cadernos M. Bota Eu falei sobre eles Algumas vezes Lá no meu Instagram Quem não conhece meu Instagram É arrobaestudio.brio E aí normalmente Eu passo as tarefas aqui Pro meu planner No final do dia Porque eu gosto De ter tudo no mesmo lugar Olha só como fica Completo assim Acho bem legal E isso é uma coisa Um pouco terapêutica também Eu gosto de fazer isso Enfim A minha ideia hoje Era iniciar Uma rotina de exercícios Porque ontem Eu levei a minha bicicleta Para o conserto Com o objetivo De começar a me exercitar Novamente Porque eu tenho Pouca energia no momento Porque primeiro A gente acabou de voltar Ao presencial E antes eu estava fazendo Nada Ou seja Não estava saindo de casa Tudo estava sendo feito De home office E online Virtualmente Então não estava saindo Não estava fazendo exercício E qualquer tipo De saídinha Já me deixava cansada E como a gente Voltou ao presencial Na semana passada Ou melhor Eu voltei ao presencial Três vezes por semana Porque eu tinha Tirado férias antes Eu estou muito cansada Então para tentar ajudar Nisso E também por questões De saúde É bom fazer exercício Eu estou tentando Criar uma rotina De exercícios Com o objetivo De tentar incluir O meu namorado também Eu não vou fazer Essa rotina de manhã Poderia tentar Acordar um pouquinho Mais cedo E fazer Dar uma volta de bicicleta Enfim Fazer algum exercício De manhã Mas meu namorado Ele não é muito bom De acordar cedo Então eu estou tentando Fazer os meus exercícios Durante a tarde Depois do meu estágio Só que Como eu estou começando Esses exercícios agora Eu estou ficando Muito cansada Hoje eu andei de bicicleta Por 40 minutos Não sei se foram 40 minutos ou menos Talvez tenham sido 25 minutos Da próxima vez Eu tenho que verificar A quantidade de tempo Mas a questão é que Eu rodei 8 quilômetros De bicicleta Então isso Acho que vai ajudar Bastante Na questão de Energia Mas no futuro Porque no momento Agora eu estou ficando Bem cansada Depois que eu fiz isso Era umas 6 horas da tarde Eu estava esgotada Eu voltei Tomei um banho Conversei um pouquinho Com meu namorado Pelo telefone E aí eu comecei A fazer algumas tarefas De casa Como por exemplo Preparar minha marmita Para amanhã Lavar algumas coisas Que eu usei ontem Algumas panelas Pendurar roupa E arrumar meu quarto Enfim Esse tipo de coisa Depois disso Que foi um pouquinho De enrolação também Eu decidi que eu ia começar A estudar o meu TCC Que eu preciso fazer Só que eu acabei Não avançando muito Porque eu descobri Que o documento Que eu precisava Não está aqui Então amanhã Eu vou ter que pedir Lá no trabalho Porque eu estou fazendo O meu TCC Nessa área Que eu estou trabalhando E enfim Não consegui então Avançar muito nisso Mas eu resolvi editar Esse vídeo aqui Para vocês Já ia adiantando E essa foi a coisa Produtiva que eu fiz Agora no final da tarde E no início da noite Além disso Eu também postei Um vídeo aqui no canal Foi o vídeo Sobre como começar O seu TCC Então se você tem interesse nisso Eu vou deixar o link dele aqui Ou então você pode ir lá No meu canal E procurar o vídeo Que é bem recente também Enfim Agora o que eu vou fazer Vai ser ir preparar Para amanhã Que também é presencial Amanhã eu devo ir Para a minha faculdade Porque eu vou almoçar Junto com um colega meu Então se vocês Têm interesse nisso Eu provavelmente Vou mostrar lá No meu Instagram E eu talvez Faça um vídeo Sobre isso também Enfim Acho que por hoje é isso Eu não devo fazer Mais nada produtivo Mais nada que talvez Seja interessante para vocês Então fico por aqui Espero ver vocês No próximo vídeo Um beijão E até mais E até mais Vamos lá.